Olá meus amigos, tudo bem? Olha o professor Carvalho transformando, afiando, determinando, aumentando sua capacidade perspectiva e visual de encontrar um ponto de compra ou um ponto de venda dentro do mercado. Professor, por qual motivo eu venho aqui no seu canal ver essas análises? Por qual motivo, meus amigos? Primeiramente, toda vez que eu encontro um padrão, toda vez que eu chego aqui e falo o seguinte, olha que belo domo lindo, olha que belo domo lindo que rompe, que rompeu às nove e dezenove. Toda vez que eu chego aqui e lhe mostro que logo nos primeiros momentos da manhã você tem uma oportunidade, isso te traz uma confiança excessiva e você precisa se alimentar de confiança diariamente aqui dentro do mercado. O mercado não é para os covardes, não é para os covardes. O mercado não é para quem vem com blá 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 mimimi, conversa fiada, é uma coisa decidida, é uma coisa que você compreende, entende o que faz. A confiança vem do processo de você saber exatamente o que faz e por que faz e qual motivo você está fazendo. Estamos vendo o índice. Nossa visão operacional é baseada na teoria do caos, organização em determinados movimentos caóticos. Encontramos uma organização como esse belíssimo domo. Olha o rompimento, quantos pontos, gente? Mais ou menos ali 498 pontos no rompimento e logo nos primeiros movimentos, 15 minutos, cara, 19 minutos. Quem é que trabalha 19 minutos? Quem é que fala o seguinte? Nossa, eu vou entrar aqui no meu escritório para trabalhar e 19 minutos após sai do mercado. Quem faz isso? Aliás, sai do seu trabalho. Aqui no mercado é possível você determinar uma quantidade de operações porque você precisa estar organizado. Meus amigos, esses padrões. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Esses padrões não significam nada. Eles não são nada se você não tiver a base da conduta, do comportamento alinhado. É como se você tivesse uma arma e não tivesse balas. É como se você tivesse um carro mas não tivesse combustível. É como se você tivesse uma armadilha mas não houvesse caça. Meus amigos, os padrões não significam nada. Se você não tiver a crença correta, a confiança correta, você não tem consistência no mercado. consistência provém de personalidade, de atitude. É por isso que aqui no canal a gente constrói essa personalidade. É por isso que você tem que vir fazer a mentoria. Meus amigos, estar sozinho dentro do mercado é uma coisa solitária. Você tem a oportunidade de ter o professor de maneira particular. Bote uma coisa na sua cabeça. Você não vem para dentro de grupos. Você vai ter aulas particulares e individuais. Me chama no contato do WhatsApp para você saber como funciona a mentoria que durante o ano inteiro eu vou ajustar, fazer micro operações, aliás micro ajustes em suas operações e em sua conduta. Eu quero um operacional muito simples, sem indagações, sem dúvidas, sem procrastinar. Eu quero um operacional muito, muito determinado. Você chega, liga seu computador, escolhe seu ativo. Quando o seu trade system der o sinal, você compra ou vende, sai no mercado e volta no outro dia. E eu quero que você tenha essa atitude de maneira constante no final do mês. Você tem o seu resultado financeiro. Seu resultado, ele é medido através da probabilidade entre ganhos e percas, mais de uma conduta severa e contínua. Você não precisa estar sozinho. Você não precisa. Eu tenho quase 600 vídeos aqui no canal, mas eu vou lhe organizar, pegar o conhecimento e organizar, colocar de maneira, na sua ordem. Para que você não perca tempo. A maioria de vocês são pais de família. Não querem mais perder tempo. Quantas coisas vocês fizeram que deram errado? Pois agora tem uma oportunidade. Aproveite enquanto o meu canal está no ar. Aproveite enquanto o professor Carvalho está à disposição. Porque vocês não terão à disposição sempre o professor Carvalho aqui, sendo verdadeiro com cada um de vocês, ensinando uma coisa que realmente funciona. Não é somente a técnica. A professora fez a técnica e não deu certo. Tem um conjunto de fatores que o próprio sistema tenta oprimir. Meus amigos, o sistema, o governo, tenta deixar a população cada vez mais tola, com o conhecimento e a personalidade atrofiada. O sistema atrofia a personalidade das pessoas para que elas não tenham opinião formada, para não se voltarem contra eles. É como se você enfraquecesse um leão, para que ele não te atacasse no circo. E o sistema faz isso todos os dias com essa escola, com esse conteúdo dentro da escolaridade, com essa faculdade, que te dá um diploma, mas não te dá uma personalidade. Uma escola que te ensina uma história falsa. Mas, meus amigos, a maioria de tudo que é dito nesses livros de história, nada é real. Tudo é manipulado. Tenha a sua capacidade de entender o mundo que você vive, para você vir operar sendo liberto. Só que isso, quem vai entender o que eu estou dizendo, é quem é liberto. Você é covarde subalterno, que não tem uma opinião formada, que é mais um traidor entre os outros, você vai achar minha fala chata. Mas você que tem uma família, um objetivo, que não aceita ordens, você sabe o que eu estou dizendo. Você que está me ouvindo, que não é um covarde. Você que está me ouvindo, que tem um ponto de vista, uma opinião, que entende o que é liberdade, e vai lutar até o último dia, para libertar sua alma dessa opressão do sistema, para você não ser um mero subalterno vazio. Você que está me ouvindo. Me chama no contato aqui do WhatsApp. Venha aprender de maneira individual operar no mercado financeiro. Sozinho, isso não vai funcionar. Não adianta vir assistir minhas aulas. Ah, eu vou assistir as aulas aqui e vou aprender. Não adianta. Porque ali só tem a técnica. Vocês precisam do restante. É a alma. É o conteúdo. Não técnico, mas psicológico somado à técnica. Consistência é uma soma de técnica, comportamento, atitude e disciplina. Principalmente ser verdadeiro. Porque ser virtuoso requer verdade no coração. Torne-se um metrater. Olha isso aqui. 19 minutos de mercado. E um detalhe. Olha o que está acontecendo agora. Olha o que está acontecendo agora. Um belo espécie de um triângulo descendente que acabou de romper 250 pontos. Olha isso aqui que aconteceu agora, gente. Olha isso aqui. Em uma bela manhã. Se você tiver a capacidade de reconhecer um que é um canal de baixa. Olha a oportunidade que você tinha. E você só precisa de uma. Torne-se um metrater. Tenha a oportunidade de se libertar. Liberte-se. Não seja mais o manipulado. Resumindo, não seja o mero cidadão. Professor, mas eu não sei se eu sou o mero cidadão. Você é sim. Você sabe. Professor, quais são os sintomas do seu mero cidadão? Quando você estiver na academia. Preste atenção se você está com o celular na mão no intervalo dos exercícios. Se você chegar em casa. Vê se seu filho está ouvindo funk. Ou se você ouve sofrência. Se os seus amigos são tudo falsos. Com aquele sorrisinho. Mediano. Fingindo bom senso. Na sua frente e por trás. Falam mal de você. Se você aceita traição. E continua falando com a pessoa que te traiu. Se você faz isso, cara. Não vou nem longe. Até se você gosta de negocinho de futebol. Ah, eu só gosto de futebol. Boto uma camisinha. Sou torcedor. O que é isso, gente? Tanta coisa importante no planeta. Para você observar. Estudar. Analisar. Você vai estar olhando. Homem correr atrás de bola. Defendendo o seu time. Ficando milionário. Enquanto você na miséria. E os caras milionários. Correndo atrás de uma bolinha. Rindo da sua cara. Porque é um idiota. E torce por um time que você não faz nem parte, cara. O que é isso, gente? Torne-se um main trader. Se inscreva no canal e ative as notificações.